Muito bem, esse aqui vai ser um vídeo bem rápido, já são quase meia noite, mas eu achei esse vídeo aqui na aba de comunidade do Langrisser, a gente tá desde quinta-feira aí num clima, na verdade quinta-feira não né, desde segunda-feira num clima assim de esquenta pro 4.0, são 4 anos de Langrisser, o aniversário do jogo oficial aqui no global é no ano que vem, mas o lançamento vai ser baseado com os servidores chinês, a gente vai receber a atualização agora no final do ano. E este aqui é um evento de comunidade, vamos dizer assim, eu convido aí você, mesmo que você não jogue o jogo, eu te convido aqui a participar disso, vou deixar um link na descrição que vai levar até essa página aqui do Face, e você tem que colocar ali uma tag, eu acho que é Fight4U, LangrisserMobile, alguma coisa assim, e se eles baterem uma certa meta, eu vi que algumas das metas ali já foram alcançadas, mas a gente conseguindo essa meta, todo mundo vai receber ali premiações dentro do jogo, e isso é uma coisa bem legal né, porque são 4 anos, não são 4 dias, nem 4 meses, a gente sabe hoje em dia, jogo online, você pisca, aparece um jogo novo, é difícil de manter relevância por o que? 15 dias, 7 dias, 15 dias é complicado, imagina 4 anos né, então, e o Langrisser é um dos jogos assim que, nossa, todo ano é alguma coisa diferente, bonecos novos, mecânicas novas, novos itens, novas coisas pra fazer, novos jeitos de melhorar os seus bonecos, sempre tem alguma coisinha diferente né, agora a gente tá também com essa parte de fortaleza voadora, então tem também essa parte de gerenciar recursos, eu vou com certeza tá fazendo os vídeos aqui de Langrisser, pelas próximas duas semanas, pra gente poder ver essa abertura do 4.0, se você quiser guardar algumas das suas joias, você pode fazer isso, e na descrição desse vídeo eu vou deixar também mais uma vez ali a planilha, caso você queira dar uma olhada a respeito do que que tá previsto pra chegar agora, nessas últimas duas semanas do ano né, 2022 chegando aí ao fim, e eu vou indo nessa, você dê um like se você gostou desse vídeo, dê um deslike se não gostou, e assista o trailer por conta própria né, por sua própria precaução, porque tem uma porrada de spoiler aqui, mas ficou muito bom, ficou muito legal, eles podiam lançar um anime né, ia ser legal um animezinho curto assim, do Langrisser pra assistir, até mais!